Olá, eu sou o Carlos e eu tô gravando esse vídeo porque eu não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos para encontrar a solução e isso atrapalhou a minha vida. E como um motivo de gratidão, tô fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convidar a clicar no link que você tá vendo na descrição pra saber mais sobre o método EVA. E também pra você deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora eu quero te aproveitar uma coisa. A primeira é que o método EVA pode mudar a sua vida e eu vou explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo eu vou te dar três dicas que segui passo a passo e que aliadas ao método EVA me ajudou a conhecer um método que me permite colocar minha ideia como produto online e escalar minhas vendas. E você vai ficar surpreso com a dica número dois. Embora um pouco estranha e bizarra, me ajudaram muito também. Não deixe de ver esse vídeo até o fim. Você vai se arrepender se fechar o vídeo. Se você tá querendo esse vídeo, é porque quer ter liberdade de criar um produto inovador, realizar vendas todos os dias, ter todo o trabalho braçal realizado por inteligência artificial. E eu sei muito bem o que é isso. Pois durante muito tempo, essa foi a história da minha vida. Isso me trouxe muitos problemas. Eu não sabia como fazer bons investimentos e sempre perdia dinheiro. Tudo que você tá sentindo, eu já senti. E embora você sofra com isso, saiba que a culpa não é a sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você. Mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja, o método que te permite colocar a sua ideia como produto online e escalar suas vendas. E a melhor solução, a que mais funcionou pra mim, foi o método EVA. O método EVA não é vendido no mercado livre e no OLX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Por isso, eu recomendo que você compre no site oficial. O link tá aqui na descrição do vídeo. E olha, quando eu comprei, já estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. Se você quer garantir o seu, eu sugiro que clique logo. E se você comprar hoje, eu vou te dar um bônus especial. Mas só se você comprar pelo link na descrição desse vídeo. Se você comprar através do meu link, eu vou te dar um e-book com o meu guia do método EVA. E como prometido, aqui estão as minhas dicas. Vou deixar o link aqui na descrição do meu blog com mais detalhes sobre o método EVA. E lembre-se, tudo isso só funciona com o método EVA. Foi o que salvou a minha vida. Então clica no link, compra agora, garanta o seu e não perca.